É, gente, agora a gente vai ter de conversar com os bolsominions arrependidos. Eu estava lendo a reportagem aqui do DCM e cheguei à conclusão que a única maneira que a gente tem de tentar reverter essa situação é justamente aproveitar essas pessoas que estão arrependidas aí do voto no Bolsonaro e mostrar para elas por que a gente votou em determinado candidato, por que a gente acha que o nosso projeto seria um projeto mais interessante para o Brasil do que o projeto que o Bolsonaro apresentou e enganou parte dessa população. Porque como a gente vai ver na última pesquisa divulgada pelo Datafolha, o Bolsonaro continua crescendo no índice de rejeição, porém, aquele índice lá de pessoas que acham o governo dele muito bom e ótimo continua em torno de 30%. E como eu já falei aqui, o 30% equivale às classes A e B, que estão satisfeitíssimas com o governo Bolsonaro. Então a única maneira que a gente tem de tentar reverter essa situação agora é a gente mostrar para os bolsominions arrependidos por que nós não votamos no Bolsonaro e tentar convencê-los a compreender o nosso projeto. Não é necessariamente votar especificamente no seu ou no meu candidato, mas entender o projeto da esquerda e explicar para essas pessoas que o projeto da esquerda não é dominar o Brasil, como o Bolsonaro fala, ou querer destruir tudo que a gente tem, ao contrário. O projeto da esquerda normalmente é um projeto que tem mais engajamento social e busca o crescimento econômico, educacional, de todas as pessoas que fazem parte da nossa sociedade. E é sobre isso que a gente vai falar aqui agora. Lembrando a você que se você gostar desse vídeo, eu queria pedir a você que lá no final deixasse like ou deslike, porque isso ajuda a impulsionar o vídeo dentro da plataforma do YouTube. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ativa as notificações, porque aqui a gente tem vídeo todos os dias. E se você gosta do meu trabalho e quer me ver produzindo ainda mais conteúdo, aqui na descrição desse vídeo tem um link do nosso Apoia-se e as contas bancárias que vocês podem promover doação para ajudar esse canal a se manter gravando vídeo todos os dias. E lembrando a você também que se quiser adquirir as camisas do canal, só acessar aqui lojadohistoriador.com. Todas as camisas estão em promoção, R$ 29,90, até o dia 6 de setembro ou enquanto durar o estoque. Lembrando que semana que vem provavelmente tem muita coisa nova chegando, eu divulgo para vocês em breve. Pois bem, meu povo, saiu mais uma pesquisa data folha que comprovou o que a pesquisa da CNT já tinha divulgado. Na MDA CNT tinha divulgado uma pesquisa onde cerca de 39% das pessoas reprovavam o governo Bolsonaro e a pesquisa data folha agora veio só para comprovar. Está aqui no título da reportagem. 38% reprovam e 29% aprovam o governo Bolsonaro, diz data folha. Pesquisa foi realizada nos dias 29 e 30 de agosto com 2.878 pessoas com mais de 16 anos em 175 cidades brasileiras. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Se vocês forem pesquisar na internet aí, vocês vão ver que a classe média brasileira ela dá aí um percentual, a classe média quando eu falo classe A e B, tá? Ela vai dar aí uma média aí mais ou menos de 26% a 28% da população brasileira, né? Pelo menos é o que aparece aqui na última pesquisa que eu fiz. 54% dos brasileiros seriam de classe média, né? Classe A, B e C. Porém, por conta das últimas crises econômicas que o Brasil vem passando, então o número de pessoas que estão na classe média, especialmente da classe C, tem diminuído. Mais um número médio de pessoas que compõem a classe média brasileira aí, especialmente a A e B, chegam em torno de 26% a 28%. Se for contar A, B, C, esse número ultrapassa. Mas vamos ficar aqui com entre 26% e 28% da classe média representada pela classe A e B, que é justamente, na minha concepção, o que dá esses 29% de aprovação ao governo Bolsonaro. Uma coisa positiva que a gente precisa levantar é que várias pessoas já se arrependeram. Inclusive, eu vi aqui no site do DCM também que um a cada quatro eleitores de Bolsonaro hoje, se tivesse a opção, mudariam o voto. Ou seja, se o indivíduo pudesse hoje escolher não votar no Bolsonaro, ele não votaria. Tá aqui, inclusive, a reportagem da capa aqui. Um dos quatro eleitores de Bolsonaro mudaria de voto, se fosse possível. Ou seja, 25% do eleitorado do Bolsonaro já se arrependeu. A gente tem aqueles que não se arrependem, mas acham o governo dele ruim, mas a gente já tem aqui cerca de 25% do eleitorado do Bolsonaro que se arrependeu de votar nele. E é com esse público que a gente precisa dialogar. Por quê? Porque é esse público que vai destinar seu voto em 2020 e em 2022 para outros candidatos. A gente já sabe que o Bolsonaro ganhou a eleição, em especial por conta dos disparos nas redes sociais e por conta também da divulgação das fake news. E muita gente acabou sendo enganada por conta dessas informações que eram propagadas de forma criminosa e ilegal para ajudar o candidato que viraria presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. A gente não pode mudar as eleições de 2018, elas já aconteceram. A gente sabe que, infelizmente, ela não vai ser anulada, mesmo a gente sabendo que teve, sim, participação do Moro, condenando o Lula para abrir o caminho para o Bolsonaro. Que tivemos também empresários que ajudaram o Bolsonaro impulsionando o conteúdo, mas a eleição não será anulada. Isso, na minha concepção, é fato. Pode acontecer legalmente falando, sim. Se comprovarem indícios de que teve realmente a compra lá dos disparos, como algumas pessoas já confirmaram aí, e se o Moro for afastado por conta daqueles diálogos lá divulgados pelo Dentecept Brasil, existe a possibilidade, mas é muito pouco provável que isso aconteça. O que a gente pode fazer agora é dialogar com os bolsominions arrependidos, né? Com aqueles indivíduos que votaram no Bolsonaro e se arrependeram. E por que eu digo que a gente tem de focar nisso? Porque eu não sei se você tem amigos do jeito que eu vou falar aqui para vocês agora, mas eu tenho. Eu tenho vários amigos que iriam votar no Lula na eleição de 2018, mas como o Lula foi preso e foi tirado da corrida eleitoral, decidiram votar no Bolsonaro. Eu, inclusive, não consigo compreender essa mudança completa aí no pensamento, né? O cara que vota no Lula, abri mão do voto no Lula para votar no Bolsonaro. Eu não consigo compreender como é que alguns desses meus amigos mudaram assim, extremamente, o pensamento de sair do Lula para o Bolsonaro, mas é justamente esse voto que a gente precisa trazer de volta para a esquerda. Não necessariamente precisa ser no PT, não necessariamente precisa ser no Ciro. A gente primeiro precisa trazer esse voto de volta para a esquerda, para daí a gente escolher depois o melhor projeto. Vocês sabem que em 2018 eu votei no Ciro, fiz campanha para o Ciro aqui no meu canal, inclusive o meu canal cresceu muito também no período da eleição, onde eu estava defendendo os meus ideais aqui, e também na época defendendo a candidatura do Ciro. No segundo turno, como vocês sabem, eu votei no Haddad, né, porque no segundo turno não tinha como votar no Bolsonaro, o Bolsonaro era o pior candidato que a gente tinha para votar, mas como eu disse para vocês, parte do eleitorado do Bolsonaro era formado por pessoas que iriam votar no Lula no primeiro turno, mas já que o Lula não foi candidato, decidiram votar no Bolsonaro. Eu tenho vários amigos assim, como eu já disse, eu não sei se você tem, mas se você tem, a solução agora é você dialogar com o seu amigo. Não adianta zombar dele, dizer que ele votou no Bolsonaro, ele é burro, ele é isso, ele é aquilo, não. Nesse momento agora a gente tem de conciliar, a gente tem de chamar essas pessoas para conversarem, mostrar os projetos lá que o Bolsonaro tem implementado para acabar com a estrutura cultural, econômica, social e educacional do nosso país, mostrar os projetos que a esquerda já conseguiu implementar aqui, com a redução da pobreza, da miséria, inclusive no período do governo do Lula foi erradicada a miséria no Brasil, pelo menos segundo fontes da própria ONU, a gente teve a miséria erradicada aqui no Brasil, as pessoas tiveram acesso à universidade, então você não vai precisar convencer o seu amigo a votar em um projeto do PT. Você vai basicamente mostrar para ele o que é que o Bolsonaro está fazendo e compreender por que ele deixou de votar na esquerda com a prisão do Lula para votar no Bolsonaro. E é a partir daí que a gente começa a trazer os nossos amigos, vizinhos e parentes para um pensamento mais democrático e para um pensamento menos extremista e mais social. Porque o que aconteceu na campanha Bolsonaro foi justamente o despertar do ódio das pessoas, o desrespeito ao diferente, e ele conseguiu ganhar a eleição por conta disso. Mas como a gente está vendo agora aqui, um a cada quatro eleitor do Bolsonaro teria mudado o voto, não teria votado nele. Inclusive tem outra informação que foi divulgada aqui também no DCM, que diz que se as eleições fossem hoje, o Haddad seria eleito presidente do Brasil e não o Bolsonaro. Mas já passou, 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 não tem mais o que questionar, a gente não pode mais chorar o leite derramado. Mas a gente está vendo aí que a popularidade do Bolsonaro se mantém os 30%, que é esse pessoal aí da classe média alta brasileira, né, que está satisfeitíssimo com a situação que o Brasil vai levar e se não ficar bom, vai para casa em Miami, morar em Miami ou vai morar na Itália, não está nem aí, né, vai sair do Brasil. E os pobres vão ficar aqui sofrendo. Então a gente agora tem de trazer para o lado de cá os amigos, os vizinhos, os conhecidos, que iriam votar no Lula no primeiro turno, mas acabaram desistindo do voto no Lula, porque o Lula foi preso e não quiseram votar no Haddad e nem queriam votar no Ciro. Então chegou o momento agora de a gente dialogar com os chamados bolsominios arrependidos. Inclusive eu queria pedir a vocês que mandassem esse vídeo meu aqui para um amigo seu que é bolsominio e mostrar para ele que a gente está aqui lutando por uma coisa igual, que é um país melhor para todo mundo. Não importa se ele votou em Bolsonaro, não importa se ele é bolsominio, nesse momento o ideal é recuperar o nosso país. O erro que ele cometeu na nossa concepção é um erro, né, que ele cometeu já foi cometido, não adianta mais chorar o leite derramado, mas a gente pode em 2020 e em 2022 reverter essa situação, colocando mais razão no pensamento das pessoas para que as pessoas passem a votar de novo em candidatos mais preparados e não em candidatos que tenham discursos extremistas que alguém se identifique. A gente tem de votar em candidatos que tenham competência técnica para ocupar os cargos ao qual eles vão ser eleitos ou não, tá bom? Queria pedir a vocês, como eu disse para vocês, para mandar esse vídeo aqui para qualquer amigo seu bolsominio dizer que ele pode vir para cá dialogar com a gente, apresentar as críticas que ele tem também para a gente aqui, que a gente vai ouvir, mas a gente quer que ele venha para cá para a gente mudar o que está acontecendo no nosso país. E queria pedir a você também, que se gostou desse vídeo, já sabe o que faz. Comenta, curte, compartilha, se inscreva no canal e lembre-se, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro. Fica assistindo os vídeos, porque eu já fui!